Capítulo 1268 Estrela Solitária Celestialmente Amaldiçoada Havia apenas Yuntie e Jasmine sobrando nos aposentos dela. Quando Kaisi partiu, a atmosfera havia ficado bem estranha. Ufa! Yuntie soltou um longo suspiro de alívio. Jasmine, você está fazendo isso para me proteger. Jasmine absolutamente não era o tipo de pessoa que saía brincando, e muito definitivamente não brincaria se tratando do casamento de Kaisi. Então mesmo a testa de Yuntie estando ensopada de suor, ele não havia objetado muito. Ufa! O pequeno rosto de Jasmine se virou para o outro lado, você está desiludido. Mas você e Kaisi trocaram lembranças e se curvaram aos céus e à terra, então agora ambos já são marido e mulher. Já que isso agora é fato estabelecido, você não tem mais permissão de perguntar a respeito. Você entenderá, no futuro. É claro que sei que você não nos machucaria, mas é só que, essa coisa toda é simplesmente estranha demais. Isso diz respeito ao casamento dela. Qualquer outro acharia difícil simplesmente aceitar em um período curto de tempo. Difícil aceitar. Disse Jasmine enquanto lançava um olhar de relance a Yuntie antes de bufar mais uma vez, então por que eu não sinto um único pingo de falta de vontade emanando do seu corpo? Ruff! Você ganhou algo bom, mas ainda está fingindo ser obediente. Cof Cof! Até o cara de pau, Yuntie, corou enquanto lutava para se explicar, é claro que estou ou quer com isso. Se isso realmente é o seu desejo, eu ficaria bem mesmo se você me pedisse para casar com uma porca velha, muito menos sua irmã. Mas para Casey, isso é algo que definitivamente é muito mais sério. Oh, é mesmo! Disse Jasmine com um sorriso frio, então deixe eu arranjar uma porca velha e trazer ela aqui agora mesmo. Espera, 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 espera! As pernas de Yuntie ficaram molas enquanto ansiosamente se esticava e agarrava o braço de Jasmine em pânico, ou que, ou que, não vou perguntar por que você está fazendo isso. Mas como devemos explicar isso para o seu pai? Oh, digo, como vamos explicar isso ao Imperador Divino Estelar? Casey não tem um pai, disse Jasmine enquanto sua voz ficava fria. Não há necessidade de colocar aquele vilão velho nas contas. Ele não é digno. Toda vez que ela mencionava aquele vilão velho, a aura de Jasmine esfriava e um ódio de perfurar os ossos quase reflexivamente subiria de todo o seu corpo, havia até intenção assassina. O ódio que ela carregava por Xingjou e Kong havia-a muito afundado no fundo de seus ossos e talvez nunca seria capaz de ser disperso enquanto ela vivesse. Além do mais, mesmo se ele souber, não dirá nada a respeito de qualquer jeito. Yuntie ficou aturdido por essas palavras antes de perguntar, por quê? Isso é algo com o qual você não precisa se incomodar. Jasmine não deu uma resposta direta. Ao invés disso, ela se virou e disse, lembre do que eu disse antes. Você deve tratar Casey tão bem quanto trata qualquer uma das suas mulheres. Você não tem permissão de favorecer ninguém acima dela, senão, nunca te perdoarei. Tá bom, disse Yuntie com um sorriso. Tratarei Casey tão bem quanto trato Jasmine. Ele havia originalmente pensado que essas palavras definitivamente lhe ganhariam aquele olhar frio e arrogante de Jasmine, e talvez ela até o mandaria voando com um chute. Mas contrário às suas expectativas, Jasmine não o atacou. Ao invés disso, ela ficou em silêncio por um tempo antes de responder em uma voz extremamente sincera, bom, relembrei essas palavras que acabou de dizer. É, man. Yuntie foi atordoado por essa reação e seu olhar ganhou tons de suspeita enquanto olhava mais uma vez para Jasmine, como que você está agindo tão estranha hoje? O que está estranho? Disse Jasmine com uma leve bufada, mas depois disso desviou seu olhar como se não se atrevesse a encarar Yuntie. Ao mesmo tempo, ela mudou de assunto de forma fria e forçada, não importa se você está disposto ou não, você e Casey já disseram seus votos de antes dos céus e terra e trocaram lembranças. Tudo isso foi feito com sua mão, tia maternal e eu como testemunhas. Então vocês dois já são marido e mulher. Você, qual sua impressão de Casey? Yuntie pensou a respeito por um tempo antes de dizer, Casey e eu não interagimos por muito tempo. Entretanto, conseguir ter duas impressões únicas sobre ela. Quais duas? A primeira é que ela te considera como mais importante que ela própria, muito mais importante. Além disso, disse Yuntie com um tom de voz excepcionalmente sério enquanto olhava para Jasmine. Quando se encontraram no reino da Arquia, assim que ela descobriu quem ele era, o ajudou de vários modos das sambras. Ela até o chamou, uma pessoa com um cultivo e origens tão baixas de cunhado com tanto gosto. A excitação dela e alto astral ao vê-lo no reino do deus estelar. A maneira que havia transmitido o tomo do deus infernal lobo celestial, que pertencia exclusivamente a ela, para ele de uma maneira tão completamente incondicional. E a maneira como consentiu ao casamento que Jasmine forçou sobre si, mesmo se sentindo leçada por isso. Todas essas coisas disseram a Yuntie que Jasmine ocupava uma posição extremamente importante no coração de Kaisi. Jasmine mordiu seu lábio inferior antes de dizer, e... A outra coisa é que... Os olhos de Yuntie piscaram levemente enquanto ele dizia isso, ela está longe de ser a garotinha ingênua e inocente que não sabe nada do mundo que se faz ser. Ao contrário, ela é extremamente esperta e boa em esconder seu eu verdadeiro. Os olhos de Jasmine giraram enquanto uma expressão de leve choque cruzou sua face, porque você acreditou nisso? Quando a encontrei no reino Darkia, sempre tive a impressão de que ela era apenas uma princesinha que alguma grande família havia estragado com mimos enquanto ela demonstrava várias ações caprichosas e frequentemente parecia ter uma opinião exagerada de suas próprias habilidades. Mas agora que eu penso sobre as palavras e ações que ela disse e fez durante aquela época, percebi uma coisa. Cada palavra e cada ação que ela realizou foram sondagens muito fortes e focadas. Do primeiro momento em que me chamou de cunhado, ela já havia verificado completamente minha identidade. Além do mais, enquanto estive no reino Darkia, você pode dizer que ela brincou comigo na palma da mão de Yuntie com uma expressão de desamparo em sua face. E sendo honesto, encontrei muito poucas pessoas que pudessem brincar comigo dessa forma em minha vida. Entretanto, ela não estava pregando peças por diversão, ela estava de fato testando os sentimentos que eu tinha por você. Foi provavelmente quando ela ficou muito satisfeita com os resultados de sua sondagem que decidiu me ajudar a encontrar aquele Jade divino do Buda das nove estrelas no final. Ela até me presenteou com uma pedra da ilusão do vazio também. Em comparação a Yuntie, foi o Giki quem foi brincado por Kaisi até desejar morrer. Mas quando ela estava na frente de Jasmine, Yuntie não detectou nenhuma armação ou astúcia dela. A única coisa que ele via era um coração completamente aberto e desprotegido, uma donzela jovem e meiga que não se segurava em nada e não desafiava sua irmã mais velha. Era até o ponto onde havia um pouco de cautela e prudência misturadas, só porque ela não estava disposta a ver sua irmã mais velha ficar minimamente nervosa. Você está no ponto, disse Jasmine em uma voz muito mais suave enquanto gentilmente fechava seus olhos. Kaisi é muito inteligente, ela também é muito boa em esconder sua verdadeira natureza. Mas, ela não nasceu assim. Ao invés disso, foi algo que ela aprender para se oferecer uma forma de proteção. Autoproteção? Perguntou Yuntie em uma voz confusa. Ela nasceu como a princesinha do reino do deus estelar e agora é até mesmo a deusa estelar lobo celestial, então sinto que, ela provavelmente é a pessoa que menos precisa de qualquer forma de autoproteção neste mundo. Jasmine sacudiu sua cabeça, seus olhos sombrios e melancólicos, o reino do deus estelar é muito menos puro do que acha ser. Todos os reinos reais são assim. Yuntie Seu olhar se virou na direção onde Kaisi havia partido antes de Jasmine começar a falar lentamente, nosso reino do deus estelar põe grande crença no poder das estrelas e acreditamos que cada pessoa neste universo tem uma estrela que lhe é correspondente. Quando se passou um mês do nascimento de Kaisi, aquele vilão velho permitiu àqueles velhotes do Instituto de Hélderis a calcular a estrela com a qual Kaisi se alinhava, mas o resultado que receberam foi que ela era a estrela solitária celestialmente amaldiçoada que traria desastres sem fim e calamidade. Yuntie sacudiu sua cabeça, esses tipos de coisas não devem ser acreditadas, nunca acreditei em toda essa besteira sobre seu destino ser definido pelos céus. E quando você chega ao nível em que o reino do deus estelar está, você deveria acreditar nessas coisas ainda menos. Não, eles acreditam, disse Jasmine enquanto continuava falando, além do mais, as coisas que aconteceram depois foram todas monumentos e na balavês a verdade das quatro palavras estrelas solitárias celestialmente amaldiçoada. Sobrescrito uma Yuntie O momento em que Kaisi nasceu roubou sua mãe de toda vitalidade, fazendo minha tia maternal morrer devido à falta de energia. O vilão velho e todas as pessoas na cidade do deus estelar ficaram então ainda mais convencidos de que ela era a estrela solitária celestialmente amaldiçoada. Todos a rejeitaram e ninguém sequer se atreveu a se aproximar dela. Eles a jogaram em algum dormitório abandonado, não se importando se ela vivia ou morria. Se não fosse pelo meu irmão maior a trazer de volta e a mamãe a receber, ela teria há muito, seguido minha tia maternal na morte. Como uma coisa dessas pôde acontecer? As sobrancelhas de Yuntie afundaram em peso após ouvir essas palavras. Mesmo se o imperador divino estelar realmente acredita-se nesses tipos de coisas, Kaisi é, no final, sua própria filha por sangue. Como ele pôde fazer tal coisa como, abandonar um bebê recém-nascido ao destino? Um repique de fria risada zombeteira escapou dos lábios de Jasmine e antes dela continuar, não muito tempo depois de trazermos a Kaisi de volta, minha própria mãe foi capturada pelo reino do deus lunar e logo faleceu por suas próprias mãos. Depois disso, meu irmão maior foi derrubado porque Annie e Ingeri nos deixou. Então após isso, fui emboscada na região de Vinasul e todos pensaram que eu também havia morrido. Seguindo sua mãe de sangue, houve apenas três pessoas no mundo que a trataram bem, ainda assim cada uma delas encontrou-se com calamidade. Mesmo eles sendo pessoas com a força de um deus estelar, ainda não foram capazes de evitar isso. Assim, nos olhos de todos, tudo isso foi por causa de Kaisi, porque ela era a estrela solitária celestialmente amaldiçoada que traria desastre e calamidade a todos que lhe fossem próximos, e isso era algo que a própria também acreditava. Yunti de repente sentiu seu coração sendo apertado após ouvir essas palavras. Ela havia trazido morte à sua própria mãe de sangue, foi maltratada e rejeitada por todos desde o dia em que nasceu. Além do mais, cada pessoa que havia sido boa com ela havia se encontrado com calamidade, uma após a outra. Apesar de suas próprias experiências, até Yunti não podia imaginar o tipo de fardo e tormento que isso colocaria em seu coração. Muito menos Kaisi, que era apenas uma garota jovem e tenra. Após minha mãe e irmão maior terem nos deixado em curto período, Kaisi caiu em um inferno torturante de autorrecriminação e ódio próprio. Ela acreditou que todos esses desastres haviam acontecido por causa dela. Durante aquele período de tempo, caso eu não estivesse do lado dela, seu coração e espírito poderia ter há muito caído em ruína. Naquela época, Kaisi só tinha seis anos de idade. Depois disso, calhou de eu ouvir que a herança do Deus maligno havia aparecido na região divina sul, então parti por conta própria para lá. Mesmo a eu naquela época já tendo herdado o poder divino do massacre celestial, eu tinha uma insaciável sede por ainda mais poder. Tudo pelo bem de vingar minha mãe e irmão maior e também para ter a habilidade de deixar o reino do Deus estelar para sempre junto com Kaisi. Tudo isso era apenas partes de suas razões. Havia outra razão importante que Jajumine nunca diria a Yuntie. Mas mesmo eu tendo conseguido recuperar o sangue indestrutível do Deus maligno colocando minha vida em risco, fui emboscada e afligida com o veneno absoluto matador de deuses. Para não me permitir qualquer oportunidade de expurgar o veneno do meu corpo, aqueles que me emboscaram me perseguirão por uma grande distância. Quando consegui despistá-los de sua perseguição, o veneno já havia se espalhado para minha alma. Depois disso, todos pensaram que eu estava morta, até mesmo eu não acreditei que poderia sobreviver àquilo. Ela olhou para Yuntie antes de desviar o olhar mais uma vez. Nunca havia pensado que esse evento levaria a um ponto de virada em seu destino, por ter conhecido Yuntie. Similarmente, esse havia sido o ponto de virada do próprio destino de Yuntie. Por que ele havia conhecido Jajumine? Não me atrevo a pensar sobre como Kaisi viveu durante aquele período, após as notícias da minha morte chegarem ao reino do Deus Estelar. Durante o tempo que gastei no continente do céu profundo, Kaisi também foi a única coisa me prendendo ao reino do Deus Estelar. Quando segui flor da lua de volta ao reino do Deus Estelar, Kaisi também foi a razão mais importante. A outra razão importante naturalmente foi Yuntie. Porque se ela não partisse, Yuntie e toda a estrela polar azul teria encontrado a mais calamitosa das calamidades. Quatro anos atrás, quando retornei ao reino do Deus Estelar, Kaisi já havia herdado o poder divino do Deus Estelar Lobo Celestial. Aqueles velhotes do Instituto de Hélderis também haviam dito que seu destino estelar havia mudado da estrela solitária celestialmente amaldiçoada para a estrela do Lobo Celestial, Então o status de Kaisi era, naturalmente, completamente diferente do que havia sido antes. Ela havia ido de, desprezada por todos, a ser reverenciada por todos. Após ouvir isso, a pressão no coração de Yuntie havia finalmente se aliviado um pouco. Ele nunca havia pensado, nem poderia ter imaginado, que essa garota pura e estranha, cujos olhos eram tão puros quanto os de um elfo, E que sempre parecia ter um sorriso doce e cativante em seu rosto, havia de fato vivido uma existência tão torturante. O poder divino do Deus Estelar Lobo Celestial é reconhecido por todos como o mais forte entre os doze deuses estelares, Mas ao mesmo tempo, também é o poder divino do Deus Estelar mais difícil de encontrar um sucessor. Todos aqueles anos atrás, meu irmão maior havia sido capaz de obter a aprovação do poder divino do Lobo Celestial Apenas porque seu talento e compreensão do caminho do profundo eram incrivelmente altos. Mas para Kaisi, seu talento e profundo caminho era incrivelmente medíocre, Ainda assim o poder divino do Lobo Celestial havia tomado a iniciativa de aprová-la quando tinha doze anos. Além do mais, ela tinha uma compatibilidade quase perfeita com o mesmo. Você sabe por quê? E um te ponderou esta questão com sobrancelha afundadas antes de seu coração repentinamente bater Enquanto chegava a uma terrível realização, poderia ser por causa de, ódio. Foi hoje mesmo que Kaisi havia lhe dito que o Deus Estelar Lobo Celestial havia uma vez sido batizado como o Deus do ódio. Além do mais, o tomo do Deus Infernal Lobo Celestial também havia nascido de obsessão e ódio. Quanto mais pesados o ódio e ressentimento, maior o poder demonstrado pelo tomo do Deus Infernal Lobo Celestial seria. Jasmine deu um pequeno aceno com sua cabeça. O movimento havia sido muito leve, mas carregava consigo uma opressividade extremamente pesada, após as notícias da minha morte terem chegado aos ouvidos dela, Kaisi foi presa completamente dentro de seu próprio ódio e ressentimento. O ódio que carregava para com todo o mundo, e, o ódio que tinha para consigo. O recitar da fórmula do sétimo estilo de espada do Lobo Celestial de repente lampejou através do coração e alma de Yun-Tie. Terra aflige céus feridos, apenas ódio sem coração. Apenas ódio. Esse estilo de espada não tem relação nenhuma com talento ou habilidade de compreensão. Seria impossível você entender esse estilo de espada mesmo se gastasse 10 mil anos ponderando a respeito. É eternamente impossível para uma pessoa idiota como você alguma vez obter essa oportunidade. Não entendeu? Eu não desejo que você alguma vez tenha esse tipo de oportunidade, e ainda mais para a mana, de qualquer jeito, não desperdice mais tempo pensando nisso. Você pode muito bem gastar mais tempo praticando as cinco primeiras formas dos estilos de espada. Yun-Tie fechou seus olhos. Quando Kaisi disse aquelas palavras, ela havia feito com um tom e sorriso de exultação enquanto pavoneava em regozijo. Mas agora que relembrava a cena, ele agora sabia que o que existia por trás de toda e cada uma daquelas palavras era um peso que pessoas normais sequer podiam começar a imaginar. Jajumine olhou para Yun-Tie, enquanto o som emitido de seus lábios lentamente afundava nas profundezas de sua alma, sempre houve um profundo abismo no coração de Kaisi. Agora que você é marido dela, você tem uma responsabilidade, e é de nunca, jamais deixá-la escorregar nesse abismo. Se é disso que estamos falando, então você certamente será capaz de realizar, Jajumine murmurou essas palavras em seu coração. Beleza disse Yun-Tie enquanto dava um leve aceno com sua cabeça. Ainda assim, essa palavra foi um voto que duraria uma vida inteira. Ainda assim, essa palavra foi um voto que duraria uma vida inteira. Ainda assim, essa palavra foi um voto que duraria uma vida inteira.